Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, Não me incomode, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro. Mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, Vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará o quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, Batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, Quem procura encontra e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois mal, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ora, se vocês que são, né? Ora, que vocês que não são tão bons assim, vocês não dão coisas ruins para os filhos de vocês, Imagina Deus que é bom, Deus que é pai, Deus que é amor, Vai dar o Espírito Santo para quem pedir. Ou glória, então pede aí, Senhor eu quero o Espírito Santo, Espírito Santo vem sobre mim, Espírito Santo vem sobre a minha casa, Espírito Santo vem sobre a minha família, pede, 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 insiste, persiste, Vai pedindo, vai clamando, vai clamando, vai clamando, E o Espírito Santo vem, eita coisa boa, tá vendo? Não é? É como se você fosse pedir lá os pães, lá, duas horas da manhã, três horas da manhã, E o rapaz falasse lá de dentro, rapaz, para, eu já estou deitado já, e você vê, Enquanto você não me der o pão, não vou sair daqui não, me dá o pão, me dá o pão, me dá o pão, O cara vai te dar o pão, vai te dar a manteiga, vai te dar o café, vai te dar o leite, Para você sumir ali da porta dele, Você entendeu? Então pede a Deus, não cansa não, pede, insiste, persiste, né? Teve um comercial da década de 80, vocês lembram? Porque o menino colocava um bilhetinho dentro do sapato do pai, pedindo uma bicicleta, Eu quero uma bicicleta, né? Colocava o bilhetinho dentro do sapato, o pai ia mexer no bolso, estava lá o bilhetinho dentro do bolso, O pai ia comer, dentro da panela estava escrito lá, eu quero minha bicicleta, O pai ia pegar o carro, quando olhava para o painel do carro, estava lá, eu quero minha bicicleta, De tanto o menino insistir, de tanto ele colocar esses bilhetinhos em todos os lugares, E o pai falou, eu vou te dar essa bicicleta para você me deixar em paz, Toma essa bicicleta e some da minha frente, Que maravilha gente, isso para dizer que nós temos que rezar, insistir, persistir, Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura, Então força e coragem, clama, clama, pede, clama, 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 clama a Deus, E você vai ver a bênção chegar na tua casa, a bênção chegar na tua vida, ou glória. E você vai ver a bênção chegar na tua casa,